É isso aí gente alegre, gente amiga, mais uma vez meu irmão, nosso irmão Zito Son. Erival Sobral e eu estamos aqui em seu ônibus para uma entrevista e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes da cabana do Pajé da Rádio Associação Osito. Pajé, muito obrigado pela visita, é um prazer muito grande quando eu venho aqui ao Estado do Ceará especialmente aqui a Fortaleza, onde nós construímos um leque de amigos e para a cabana do Pajé, que é uma grande audiência, você sem sombra de dúvida representa o sentimento do povo do Ceará, você fala a linguagem do cearense, a linguagem do povo e eu estou muito feliz em voltar aqui para narrar e sonorizar a nossa querida 67ª Expo S. Beleza Zito, inclusive Erival Sobral, dia 10 teremos? Nós teremos aqui a festa de Natalina da cabana do Pajé e com a presença aqui do nosso amigo Zito é o nosso convidado especial. É, porque o bigode ele fica o ano inteiro, né? Então é uma festa para toda a família dia 10 de dezembro aqui na bodega do bigode. Bom, quando a iniciativa vem de você, um homem experiente, uma pessoa do bem que no lugar de dividir você soma, a gente só pode esperar que será um grande evento. Aos nossos confrades da imprensa escrita, falada e televisada aqui do estado do Ceará, reforço esse convite porque no dia 10 a cabana do Pajé do Carlos será a grande referência e o grande encontro. Eu tenho certeza, não vou vir, mas eu estou na cidade de Teresina narrando e sonorizando um grande evento, mas eu tenho certeza que será um evento, é o segundo domingo de dezembro, será um evento muito interessante, muito importante e desde já quero desejar a você e todo o pessoal que aqui vai vir, os porta-vozes de uma sociedade, é o radialista, ele é quem sente a dor, o calo do sapato, o problema da água, a falta de energia, a insegurança, mas nesse dia eu tenho certeza que você não vai pautar nada nesses moldes, apenas confraternização, amizade e será um Natal diferenciado. Desejo, né? Tudo de bom. Beleza? O Zito, eu estou aguardando uma pergunta, desde quando começou esta onda de calor e você é um cara que é 100% meio ambiente, 100% assim que gosta de criar animais, é tanto que, poxa, quantas expoências, quantas vaquejadas, esse tempo todo, uma vida inteira trabalhando com animais, cuidando de animais, não é verdade? Promovendo os agricultores, o homem do campo, o campo vaqueiro, enfim. O Zito, essa onda de calor, eu quando morava no Rio de Janeiro, eu saí de lá em 94, 40 graus, velho, era terrível. Você sabe, eu colocava um ventilador jogando para dentro e outro para fora, né? Dois ventiladores. Poxa, eu vi agora o último final de semana, praticamente, chegou a 58 graus e 60 graus. Zito, o que é isso? Pelo amor de Deus. Isso aí é o homem que está simplesmente causando esta loucura toda sem cuidar da natureza, velho? Primeiro, isso é cumprimento da palavra. Não cai uma folha seca sem a permissão de Deus. Verdade. Segundo, isto é a sociedade, parte do povo, ou povo de um modo geral, que não cuida da natureza. Pelo contrário, você vai, encontra os rios, pelo menos no estado de Pernambuco, o Rio Capibaribe, quando tentam fazer limpeza, encontra a geladeira, encontra tudo que a natureza não quer. Quando você vai, o que Deus faz conosco e o que Deus representa e o que Deus proporciona para a gente é o seguinte, o mar. O mar não tem sujeira. Tem uma música dos caretas, Vento Norte, depois você escute. Escuta essa música. Tem uma música de Roberto Carlos, a música do Vento Norte é varrendo a sujeira para fora do mar. Roberto Carlos tem uma música que diz, eu queria ser civilizado como os animais. Então, precisa dizer mais alguma coisa? Normalmente, quem tem uma casa de comércio, normalmente, se tem um pé de árvore, ele polda, ele corta, quer para alguém ver quando deveria manter a natureza viva para que a gente pudesse respirar. Quando quer uma sombra, procura um pé de árvore, mas quando quer mostrar a frente de sua casa de comércio. Então, não vai ser diferente o calor que nós vamos enfrentar. Tudo isso é fruto do ser humano, do homem. Ninguém hoje quer plantar mais um pé de árvore, se constrói grandes edifícios, mas não se procura colocar a natureza viva. A natureza, ela é a árvore, a natureza é a gratidão a Deus, a natureza é o gesto com as pessoas. Então, tudo isso chega a esse ponto e vai ficar bem pior. É difícil a gente dizer isso aqui. Tudo isso é um conjunto. É um conjunto da mão do homem contra a natureza. Se você for buscar lá no fio, lá embaixo, você vai ver que tudo isso, os rios estão se acabando, os mangues estão se acabando, estão se aterrando. A sociedade está vindo toda para a cidade. A terra não diminuiu. Vamos construir agrovilas. E que ninguém pensa nisso aqui. Todo mundo vem para a cidade, se constrói onde uma cobra nem chega. Lá em Pernambuco tem um alto da foice, que uma cobra para chegar é difícil. Mas lá acaba a barreira, faz alguma coisa, né? E nós estamos caminhando para um desastre ecológico muito grande. Tudo culpa do ser humano, do homem. O homem, quando eu digo é homem e mulher, não cuida da natureza. Pelo contrário, ele começa a destruir. Então, você vê a briga do mundo. Não vou ver, meus dias aqui estão contados, é natural. Mas a briga do mundo, hoje, essa guerra que existe do Hamas e Hezbollah, ali em Israel, é bíblico. Mas vamos ter outra. Essa guerra é café pequeno na frente do Brasil que pode vir. Primeiro, nós somos um país onde temos a maior fonte de água. Não vá pensar que ninguém vai brigar com a Alemanha, Portugal, Europa, China. Não, a briga é com... Nós temos no Amazonas dados, dados, vá buscar lá. Existe dentro do Amazonas 102 mil ONGs. 102 mil ONGs. Se você multiplicar, Pagel, 3, você vai ter um número significativo. Não vá pensar que eles estão ali protegendo o Brasil. ali estão tirando do Brasil. Quando você tem um terreno e alguém vai pra lá, a gente só joga pedra numa árvore que ela produz frutos. Então, o que é que ocorre? Você tem um bom terreno, todo mundo quer ir pra lá, quer invadir. Olha, eu preciso estar ali. Mas se for um local que não tenha muita, que não te ofereça um certo conforto, eu nem vou. Então, é um exemplo do sertão. Deus foi tão generoso conosco que criou o sertão pra gente criar bode. Não é? A gente tem que aprender a conviver com as circunstâncias da natureza. Se não existisse o verão, a gente não tinha o bode, a gente não tinha uma produção de caju, que o caju é fruto de um bom inverno, mas precisa ter um verão. Então, o que é que ocorre? Quem ficar, quem viver, verá. A briga do mundo, dos países, é exatamente com a água que nós produzimos. Nós somos o maior produtor de grãos do mundo, nós somos o maior produtor de suco de laranja, suco de limão, carne de frango, carne bovina. Nós já estamos alimentando para a AGU mais de um bilhão de pessoas. E é preciso que a nossa imprensa, na qual eu faço parte, ela comece a abrir os olhos, ela comece a fazer campanhas educativas. Então, voltando a esse assunto que eu levantei da água, o mundo vai brigar. Aquele povo que está no Amazonas, não é porque está achando bonito, não é por gostar da Amazônia, é ficar ali enraizado. E na hora que tiver uma necessidade, se não, eu estou aqui. Para que alguém não faz ONGs no Senegal? Por que ninguém faz ONGs em alguns países que estão passando fome? É muito bom se fazer uma campanha com o dinheiro dos outros. outros. Tem alguns órgãos de comunicação nesse Brasil que dizem, vamos fazer uma campanha para ver algumas coisas. Agora, precisa saber o quanto é que você está investindo, não é? Então, essa questão de temperatura, essa questão da natureza, o homem tem sua contribuição. Me conte quantos bosques foram construídos nesses últimos 20 anos aqui no estado do Ceará, de Pernambuco. Se preocupa em que é o ideal, em imobiliário, fazer imóveis, mas é necessário que você tenha a proporção. Uma fazenda deveria ter 20%. Não sei se essa lei não me pergunte, que eu não tenho conhecimento, mas o dia a dia faz com que a gente possa... 20% do teu pedaço de terra que você administra, porque aqui ninguém tem nada, esse solo que nós estamos pisando vai ser o nosso teto amanhã, né? Então, o que é que ocorre? Precisa se cuidar da natureza. Você veja o que é o ser humano, você alimenta um cachorro dois meses, ele nunca te esquece. Existem alguns seres humanos que você alimenta, gera emprego, 10 anos ele nem vem te matar. Deus, Jesus, curou 12 apóstolos, apenas um veio agradecer. O ser humano precisa ser mais grato. Eu aprendi na minha vida ser grato, eternamente grato a todas as pessoas. Eu tenho aqui em Fortaleza alguns amigos, uma meia dúzia de amigos, você está um deles, mas eu chego aqui em Fortaleza, primeiro lugar que eu venho é na bodega do bigode. Eu tenho um bigode como um irmão, um camarada, né? Então, o que é que é preciso a gente? É um apelo que a gente faz. Plante a árvore, zele pela natureza. Hoje, o nosso problema hídrico está se agravando a cada tempo que se passa. Eu tenho certeza, não só aqui no estado do Ceará, mas qualquer lugar desse Brasil, especialmente o Nordeste, já fez duas, três, quatro, cinco casas, está cavando o poço. Será que você está contribuindo para que aquela água permaneça ali? Não é? Então, as fazendas, eu creio, Pajéu, isso não é um desabafo, é apenas nós estamos conversando aqui. Todas as fazendas, todas as propriedades, praticamente sítios deviam ter um cuidado hídrico e com a natureza, né? Eu vou fazer uma reserva aqui, eu vou plantar meu pé de manga, meu pé de laranja, plantar alguma coisa que eu quero contribuir. Então, é dessa forma que a gente tem que abrir os olhos, volto a dizer a vocês, não sei se é daqui um ano, dois, três, quatro, cinco, vinte, trinta. O mundo está começando a colocar o pé aqui no Brasil porque a gente tem água e o mundo já necessita de água e água com abundância. A gente está vendo agora o Rio Negro numa situação hídrica que está passando. Vamos buscar lá atrás. O que é que eu fiz para poder o Rio Negro chegar a esse ponto, né? Então, aqui no estado do Ceará tem um açude que eu fico encantado, já passei lá o Castanhão. Quem construiu o Castanhão pensou na vida, na situação hídrica de um povo. Eu estive em Quixadá, o açude Cedro Velho, é um açude que eu imagino que nos anos de mil oitocentos e tarará começou aquele açude e que não tinha tecnologia. Era mão de obra, braba, pesada. E aquilo é uma obra extraordinária. E é preciso que se cuide daquele açude. É preciso que se arborize. Ah, eu quero que encha. Sim, encheu, mas está sendo feito do que para se conservar. É, mantê-lo. Então, são essas coisas, é a vida, né? Zito, após essa aula que você deu aqui na Cabana do Pajé, agora eu queria ouvir aqui na Cabana do Pajé a sua mensagem natalina. Que esperança você dá para o povo de Fortaleza e para o homem do campo? Primeiro, para a sociedade ter Deus no coração. Na hora que você coloca Deus em todos os seus caminhos, você vai ser um ser humano abençoado, né? E quanto ao Natal, eu quero desejar que seu sonho seja realidade. Nesse Natal, neste Ano Novo, abraça seus amigos, mas não abraça só no final do ano, não, todos os dias. Olhe para o seu filho para saber se a conduta dele é aquela que você ensinou. Olhe para que seu amigo, se ele estiver errado, você pega na mão, chama e tenta consertar. E esse Ano Novo, ano 2024, que seja um ano abençoado para você e sua família, para você, Sobral, para o Carlos, a sua família, a esposa do Pajéu, que eu tive a oportunidade de conhecer, a Dona Rita de Cássia. Dona Vanda. A Dona Vanda também, que abençoe essas pessoas e que abençoe o povo do Ceará, é um povo que eu gosto muito, eu tenho um respeito muito grande, sou muito grato a Deus por ter conhecido o povo do Ceará, que é um povo diferenciado. Zito, você disse que é amigo do Carlos, sendo amigo do Carlos, é meu amigo também. Aqui no estado do Ceará tem três times de futebol, é o Fortaleza, o Ferroviário e o Ceará. Eu digo que esporte e cultura não tem cura, seja o vinegro, coral ou o tricolor. Tendo na cabana do Pajéu, é tratado com amor? Ah, rapaz, vou dizer uma coisa para vocês. Valeu, Zitão. Valeu, valeu, um abraço a todos. Não, não termina, não termina, não termina. Bom, a gente, na minha vida, na minha passagem profissional, eu fiz vaquejada na Rê Futebol, já vim aqui no PV fazer jogos, Fortaleza e Santa Cruz. E na minha época, os clubes de Recife, você tinha, falando de futebol, a gente sabia, decorava um time. O Náutico do Hexa, que venceu, foi o único time a vencer o Santos de Pelé por 5 a 3. O Náutico goleiro era Lula, Monstrinho, Gena, Mauro, Fraga e Clóvis. Zagueiro, lateral direito, back central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. O nosso meio campo era Ivan Brando e Salomão, volante e meia esquerda. Na frente, nós tínhamos Nado, Bita, Nino e Lala, ponta direita, meia armador avançado, centro avante e ponteira esquerda. Então, na minha época, a gente fez muita coisa e aqui eu tenho um, Fortaleza nos enviou uma época, um jogador, um goleiro chamado Lulinha, foi para o meu Náutico, né? É, o Ceará Esporte, que tem dois jogadores que foram do Náutico, Gena Carlos e o próprio Eric. Menino, não sei como ele está aqui, mas era um espetáculo. Mas eu admiro muito aqui o calor. O Orlando Facó, que tem uma empresa em frente ao Cachalão, sempre fala do, ele diz que o coração, ele trabalha aqui, mas o coração está lá no Náutico, ele foi um grande centroavante lá do Náutico. Oi, Facó, Facó. O futebol do Ceará enviou muita coisa boa para a gente. O Rio Grande do Norte, um estado aqui vizinho, vamos passar 50 anos ou mais para encontrar um jogador como o Náutico recebeu o Marinho Chagas, o Galeguinho, que chegou a ser comparado com o Bob Moore, da seleção inglesa, o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Então, o Náutico, naquela época, precisava de um centroavante e o ABC mandou Petinha, foi centroavante e disse, leva esse galego aqui, que é uma lambujazinha, e se tornou um dos melhores jogadores da história do futebol, do clube náutico Capibaribe. O Santa Cruz tinha um meio campo fantástico. Givanildo, Herbi e Luciano, Fernando Santana, Mirobaldo, acho que, e Ramon. O Sport tinha Miltão, Baixa, Bibiu, Gilson e Altaís, César e Dandô. Então, a gente conhecia os times, porque tinha identidade, tinha história. Mas eu sou muito... Inclusive, eu recebi, tá aqui, ó, as garrafas, deixa eu te mostrar, a garrafa com o símbolo do Fortaleza, o Cacá me presenteou, e tem a outra garrafa aqui do Ceará, do Ceará Sport. Então, eu levo comigo aqui, ó. Mostra aí, mostra aí. Aqui, ó. O Fortaleza, o Fortaleza, o Fortaleza, o Leão. Maravilha, maravilha. Como seria bom as duas torcidas se fossem unidas assim, né, Osito? É, mas tem que, a gente que faz imprensa, temos que dizer que não existe torcida organizada. Existe desajuste social. Eu, em Recife, fui, uma época, na Santa Cruz e Central. E a outra equipe foi fazer esporte em alto classe, no mesmo horário. E, quando terminava, a gente se juntava para beber uma cerveja chamada Pilsen Extra. Então, é necessário, o trabalho da imprensa, ele precisa também da sua contribuição. Não só mostrar fatos que marcam a vida negativa do ser humano, mas as coisas boas. Vamos unir torcida, né? Professor Osito, eu pergunto ao professor. O Náutico lá, o Náutico não, o Santa Cruz, que tem uma estrutura monstruosa daquela, né? Uma torcida de Série A. O que é que está faltando para aquele time se levantar? Porque eu já conheci o Santa Cruz na Série A, agora está na D e está com a... Dinheiro tem, torcida tem. O que é que está faltando? A administração que fez o Fortaleza aqui. Foi, né? É. Isso, se você tem amor ao clube, se você tem organização e se você tem equipe, é acertar. Futebol não tem muita mágica, não. É fazer o feijão com arroz e acabou. Olha aí. É verdade. O Rosito, bem rapidinho. Já faz, Rosito, uns três anos que eu não vi o amigo. É só através de conversa de WhatsApp. E você já me contou muitos causos antigos. Nesses três anos, não surgiu nenhum caos novo, não? Todo dia surge caos novo. Todo dia tem história dos eventos agropecuários. Recentemente, nós fomos testemunho ocular de uma festa onde o camarada chegou, acho que ele tomou uma... Os berinaides. É. Cortou tanta água que ele chegou junto e disse, Zito, eu me esqueci do meu nome. Poxa, Zito. Esqueceu do meu nome. O próprio nome, Zito. O bicho estava cortado de água, não estava? Meladão. Melado. Mas é como a gente tem dito, que a mesa do bar, ele não serve só para a gente tomar uma, mas para descobrir quem é o ser humano. E é saber quem é homem bom, dê dinheiro, poder e oportunidade. E mulher boa, morre com ela e se separe. É, Zito. Legal aquela, rapaz, que o cara lá estava com serviço de alto-falante. Igual a você aqui, a rádio agropecuária, né? É, tal, porque, gente, o Zito transmite toda, faz todo o evento aqui, transmitindo de um ônibus, né? Então, é o seguinte, estava o cidadão lá, vamos dizer que era o cara lá, o Zito Sonhos, estava fazendo a transmissão lá ao vivo, né? E ficou o auxiliar do Zito. E veio uma nota, igual essa nota agora que o bigode passou para você, que tinha uma pessoa aqui, uma senhora perdida, sem saber onde estava, desesperada, e ele comunicou o Zito, e o Zito, solidário, como sempre, anunciou no seu serviço de som, que cobre todo o parque, e a mulher, enquanto eu saí da bodega do bigode, cheguei aqui, a mulher já estava sendo localizada, né? Já estava indo para casa, os familiares já localizaram a beleza, a comunicação. Zito, então, estava lá, o auxiliar do Zito. E atenção, procura-se um garrote, trajando uma blusa vermelha, um calçom amarelo, e um boné preto. Aí o Zito chegou, não é garrote não, animal, é um garoto. Mas tem, tem. Mas deixa eu lhe dizer a você. Essa é do lado, cara, é, gente? Essa eu estava em uma exposição em determinado estado, e estava o caprino, que é a cabra, ou o bode, e a espécie é o vino, que é carneiro. E a autoridade máxima do estado, ele perguntou se o carneiro era o bode, e o bode era o carneiro. Então, assim, às vezes, é até natural que a gente encare essas dificuldades de conhecimento, né? Mas a gente fica, assim, ilustra muito a gente, Pajéu. É verdade. Comandante Zito, a pecuária de 10 anos para cá tem melhorado? Como é que está a pecuária do estado do Ceará atualmente em relação aos outros estados? Melhorou muito. É, aqui, aliás, em todos os... Eu estive aqui agora na Nacional do Parque do Suíço, tivemos um juiz norte-americano por nome de Mr. Brett Ryan, e ele ficou impressionado, porque ele voltou, veio aqui em outras oportunidades, e a genética, ela tem melhorado. É, o que a gente precisa, o que o pequeno chamar de um ou duas, três, vai, que ele precisa de investimento. Aí é onde entra a ação de governo, onde entram as associações. A genética aqui, mas está fantástica. Mangalarga Machador, tivemos uma exposição. O pequeno está tendo apoio? Olha, precisa ser maior. Maior, tá? Não é, Pajéu? Tem apoio. Legal, legal. Mas a gente precisa, a gente precisa, os nossos governantes, bravo, eu tive com o governador Helmundo de Freitas, lá na cidade de Itapipoca, fui um mediador com o pessoal de reportagem, aqui fizemos a mesma coisa, senti a sua falta aqui na abertura, mas ele é um homem comprometido com o agronegócio. E a ideia, creio que o nosso secretário de agricultura, Moisés, que eu conheço já há vários anos e tal, e o próprio governador, ele tem um desejo de fazer um investimento. Eu tenho certeza que em 2024 as exposições ela vai receber um investimento do governo do Estado, seja ele para o grande, pequeno e médio. É tanto que foi criada a agricultura familiar, foi exatamente, não é rotular a agricultura familiar, a agricultura toda ela é uma só, né? Mas nasceu menino, chama João, chama Mané, chama Pedro. Então, a nossa agricultura, ela tá boa, a genética tá boa e o governo do Estado, eu tenho certeza, ele é um homem muito comprometido com a agricultura. Beleza, maravilha. Ô Zito, pra finalizar aqui a nossa conversa, Zito, a sua agenda, depois daqui... Bom, eu vou ficar aqui no Ceará, vou a Sobral, depois eu vou a Teresina no Piauí, que é a maior exposição do meio norte, depois eu vou para Teresina no Piauí, depois eu vou a Jaçanã no Rio Grande do Norte, é próximo a Campina Grande, mas é o estado do Rio Grande do Norte, volto para casa e esse ano eu só tenho gratidão a Deus, esse ano nós somos o primeiro narrador do norte e nordeste a narrar A Esposa Ebu em Uberaba, no Parque Fernando Costa. Uberaba é uma cidade do Triângulo Mineiro, que tem aproximadamente 370 mil habitantes, depois dela vem a Uberlândia e lá nós fomos fazer esse trabalho de narração, onde tivemos 15 países, a maior exposição de Zé Bu do mundo para o narrador, é como se você fosse narrar uma Copa do Mundo ou uma Fórmula 1, em seguida eu vim para, isso no mês de maio, mês de julho, eu fui o primeiro narrador do Brasil a receber uma homenagem do Mangalarga Machador nos 40 anos, você precisa conhecer, vou te mandar alguma matéria nossa, dá a impressão que você está em Hollywood, você não está no Brasil. Uma mega festa, 1640 cavalos de uma raça só, 18 jurados fazendo isso, então fui muito feliz, recebi uma comenda, o deputado de Assis, a Assembleia dos Deputados, homenageou pessoas durante, por ocasião do lançamento da Espocrata, eu recebi uma comenda de 70 anos, recebemos uma homenagem do governo do estado do Rio Grande do Norte, então eu até cheguei a dizer, eu acho que eu estou perto de morrer, que eu estou recebendo. Muitas homenagens, não é? Eu acho que é isso, é interessante. Então é a nossa agenda para cá, chegarei na minha querida cidade de Carpina, quero convidar vocês que... Qual é a cidade da cidade? Carpina. Carpina, gente, lá é Pernambuco? É localizada na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, eu estou encravado. E os cachorros lá? Bom, minha segunda família, meus cães da raça pastor e fila brasileiro. Eu estou a 50 quilômetros de Recife, 60 do polo automotivo, que é a fábrica Jeep, 100 quilômetros de Caruaru, 100 quilômetros para João Pessoa, 160 para Campina Grande, 280 para Natal, 260 para Maceió, 770 para Fortaleza e a mesma distância para Salvador Bahia. Beleza. Osito, em meu nome e em nome do Erival Sobral e do nosso diretor-presidente Moés Loyola, deputado estadual, agradecemos a você em dar essa palinha e essa aula de conhecimentos gerais que você falou agora para o nosso grande público ouvinte, principalmente a respeito do meio ambiente. Eu quero mandar um abraço para o deputado Loyola. Eu essa semana me fizeram uma visita aqui, o deputado de Assis, Osmar Baquite e o nosso presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, a quem nós conversamos, trocando ideias. Legal, legal. Aqui nessa tribuna de honra, a gente sentamos, conversamos, agradecer a visita do trio e também dizer que eles são muito comprometidos com o agronegócio. Isso é bom, né, tia? Eu parabenizo já, falei do governador do estado, a Assembleia Legislativa tem um projeto muito adorcioso para o agronegócio. O Evandro Leitão é aquela pessoa. Mas mande um abraço para o Loyola, para a sua família, para os amigos, pessoal da Rádio Assunção, que é uma rádio, eu às vezes fico em casa, eu sou apaixonado por rádio, né? Tem um adáus que diz o seguinte, no dia que o mundo fosse acabar, o rádio é quem primeiro noticia. Nós estejamos preparados para o julgamento e para receber a ira de Deus, porque quando Deus disse que nós éramos víbora, né? Mas Ele tem um amor infinito e que a gente possa agarrar a Ele. Verdade. Valeu, Zitão. Um abraço. Parabéns, Zé. Muito obrigado, Sobral.